Então, Jeff, você quer chocolate? Eu respondo, eu quero. Sabe por quê? Porque eu amo chocolate, Brenda. Você tá ouvindo o absurdo que você tá me falando? Eu tô tentando te explicar que quando eu tenho certeza de uma coisa, eu vou lá e falo. Que bom pra você. É isso, né, Brenda? Você não tem certeza se eu sou o cara certo pra você. É isso? Acho que você tá ficando louco, só eu gosto. Ah, eu devo tá. Eu devo tá bem louco, porque a minha namora...